Como é que pode, como é que pode, Polyvox tá tocando com bigode, Mario Brod, como é que pode, como é que pode, 150 BPM, ele vai te dar sacote. Prazer, meu mano, é Mario, eu te comi atrás do armário, eu te empurrei até o saco, moleque é brabo, é enjoado, meu mano, é Polyvox, bigode, Mario, safado. Minha piroca na sua tcheca, sua tcheca no meu tcheca, no meu tcheca, no meu saco, no meu saco, no meu saco, sua tcheca, sua tcheca, sua tcheca no meu saco. Minha piroca na sua tcheca, sua tcheca no meu saco, eu sou o Polyvox, bigode, Mario, bolado. O índice e o Polyvox, bigode, Mario, bolado. Como é que pode, como é que pode, Polyvox tá tocando com bigode, Mario Brod, como é que pode, como é que pode, 150 BPM, ele vai te dar sacote. Prazer, meu mano, é Mario, eu te comi atrás do armário, eu te empurrei até o saco, moleque é brabo, é enjoado, meu mano, é Polyvox, bigode, Mario, safado. Minha piroca na sua tcheca, sua tcheca no meu tcheca, no meu tcheca, no meu saco, no meu saco, no meu saco. Sua tcheca, sua tcheca, sua tcheca no meu saco. Minha piroca na sua tcheca, sua tcheca no meu saco. Eu sou o Polyvox, bigode, Mario, bolado. O índice e o Polyvox, bigode, Mario, bolado. O Luke manda o papo O parceiro não entra em pane Vários lançamentos É o recanto do funk Vários lançamentos É o recanto do funk